Tá aí já no primeiro tempo, os primeiros lances, o Alano tocando até o Getúlio e aí o goleiro Léo fazendo uma defesa essencial ali. O Goiânia responde com o Marcão, zagueiro Marcão, o Lucas Piauí levantando e o Marcão testando. Essa pro alto, sem assustar o Tadeu, o Paulo Baia aciona o Dieguinho, ele tenta o toque sutil que pega na trave e o Marcão afasta o perigo. Quase, quase aí a primeira bola na trave do Goiás, né? Carimbada na trave. Mais uma vez o Goiás chegando pela direita, levantamento do Everton, Dieguinho tenta, a bola passa cruzada aí na defesa do Goiânia. O Léo só observa, ainda estica o braço, mas ela vai pra fora. Goiânia responde, chegada do Sávio, cara a cara com o Tadeu e aí o goleiro do Goiás fazendo um milagre. Defender com o joelho ali, o joelho esquerdo do Tadeu, salvando o Goiás no primeiro tempo. E aí o Sander na conclusão, afastando o perigo. Os lances do primeiro tempo, tá aí o Sávio lamentando essa boa oportunidade. Goiás mais uma vez respondendo, Dieguinho invade a grande área e o goleiro Léo faz a defesa. O árbitro marcou falta no início do lance. Olha aí mais uma vez, confronto do Dieguinho e do Léo. O Goiânia tem essa boa oportunidade aí com o Gustavo XXV, que também carimba a trave. Uma carimbada aí do Gustavo XXV, artilheiro da divisão de acesso, quase marcando o dele aí pelo Goiânia. Já na estreia do Goianão 2024. Aí no segundo tempo, Gustavo XXV, ganha a jogada. Abre aqui para o Ian, ele cruza na grande área e aí o Sávio manda para fora. Também uma excelente oportunidade aí para o Goiânia. Até aí 0x0. Lado direito, mais uma vez o Goiânia na descida. O toque para o Patrick. E aí o Tadeu, estava bem posicionado, faz a defesa sem susto. O goleirão do Goiás. Alano dispara e abre na direita. Getúlio para a grande área. Paulo Baia bate e pega na defesa do Goiânia. Um detalhe para você é a batida do Paulo Baia. Mais uma vez o Goiânia. Dessa vez o PH. Aí o toque para o Patrick, que bate de fora da área. Estava lá o Tadeu. Dando aquele tapa de gato ali para o alto. O Goiás chega no escanteio. Paulo Baia, testado do Ian, solto. E aí dentro do gol, tira a defesa do Goiânia. Posicionado lá o Sávio para ajudar na defesa. Esse aí já era o Lima, né? Que já tinha entrado. Cobrança de falta. Natan. Na trave mais uma vez. É mais uma bola na trave do Goiás aí o Natan. Na tentativa, foi lá o goleiro Léo. Não sentiu nem o cheiro. Bola que fica na trave. Goiás persiste na jogada. Levantamento do Anderson. Ela passa por todo mundo. Sobra no Dionne Lucas. Levantamento para o Breno Herculano. Que aí marca o gol. De giro. Olha aí, girando o corpo. Fazendo todo o movimento e colocando na rede. Para abrir o marcador para o Goiás. Na serrinha. Breno Herculano. Fazendo a festa da torcida Esmeraldina. Dedicando a sua filha. Mais uma vez o Goiás. Anderson. Faz boa jogada. Passa o pé em cima da bola e bate. Léo vai lá para conferir. Olha aí o detalhe do Anderson. Goleiro Léo. Mais uma chegada do Goiás. E termina assim. Um para o Goiás. Zero para o Goiânia. Fim de papo. No estádio Aile Pinheiro. Se os melhores momentos da partida. O Goiás. O Goiás. O Goiás. Obrigado.